Boa noite Daniel, parabéns pela vitória e a sua análise do que foi essa vitória e o acerto diante dessa árvore preta. Boa noite, acho que foi a primeira vitória, mais uma vitória dentro de casa, continuamos com o alto índice de aproveitamento dentro de casa. Uma partida muito segura, talvez os 10 primeiros minutos do segundo tempo, onde a ponte preta voltou com mais ímpeto na gestão ofensiva, mas assim, logo teve a expulsão e aí a gente naturalmente, como jogador a mais, voltou até o domínio das ações e poderia ter ampliado, mas não conseguiu, perdemos diversas oportunidades ali no segundo tempo e fechamos o jogo com uma vitória mesmo de 1 a 0. A salientar que no primeiro tempo mesmo, estando com 11 contra 11, a equipe foi bastante superior à equipe da ponte preta, era praticamente um ataque contra a defesa e a nossa equipe teve um volume de jogo, muitas finalizações, muitos gols perdidos, poderiam até ter matado o jogo dentro do primeiro tempo, haja vista o volume e as oportunidades que criamos. Então eu saio daqui extremamente satisfeito com a apresentação, com o rendimento, com a vitória e agora descansar para pensar já a partir da semana, para pensar na equipe do esporte que é o nosso próximo desafio. Mas fazia parte, e eu destruindo isso no segundo tempo, essa pressão da computação do serveiro pelo volume que apresentou o serveiro primeiro tempo. A gente sabia que no intervalo, possivelmente, a chance era grande do treinador, do adversário fazer alguma notificação, porque o volume e a diferença de jogo no primeiro tempo foi muito grande, a superioridade que o serveiro teve na primeira etapa. Então, nós esperávamos essas alterações e até se ajustar a alteração, principalmente em cima do Paulo Baia, que é um jogador muito perigoso pelo chute de longa distância e nesse tipo de situação talvez tenha sido criada a grande oportunidade da equipe da ponte preta naquele chute onde o Diogo fez duas belas defesas e foi muito importante naquele momento do jogo. Mas tirando isso, o CRB também teve talvez um capricho a mais ali no último terço do campo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, um pouco mais de organização para terminar as jogadas, poderia ter feito um placar até mais relástico. O Daniel, parabéns pela vitória pela noite. No começo do jogo, o CRB fez uma marcação muito alta, agrediu bastante, não dando gosto de gol para a equipe da ponte preta, se for quando o adversário. No momento da expulsão da ponte preta, faltou a equipe repetir aquela marcação mais alta para tentar definir o jogo com mais gratulidade? Não, eu acho que nós conseguimos também, mesmo após a expulsão, continuar marcando alto, só que mudou também o posicionamento do adversário. Não é só o CRB que joga, o adversário também faz alterações não só de peças, mas alterações táticas e uma das mudanças que a equipe da ponte preta apresentou no segundo tempo foi tentar ser mais agressivo na marcação mais alta que eles tentavam fazer. E isso fez o jogo ficar mais aberto com uma trocação, mas o CRB sempre foi muito consciente com o seu jogo, fazendo uma construção de jogo muito bem feita com o Falcão e os dois zagueiros do primeiro tempo, com o Simon pelo lado direito, junto com Herida, João Paulo e Lima, que fizeram um grande primeiro tempo de movimentação pelo lado direito, criando inúmeras oportunidades. E o lado esquerdo foi também, não com a intensidade que teve do lado direito, mas foi importante porque quando a bola também foi lá, criou-se alternativa, criou-se situação e poderíamos até ter, como eu disse, foi um jogo, acho que bem jogado, gostei do que a equipe do CRB apresentou no aspecto tático de jogo, de controle das ações, em cima muito da estratégia que montamos, mesmo não tendo muito tempo para treinar, nós não fizemos nada ontem, até porque na hora que a gente ia no campo fazer alguma coisa, caiu um temporal no CT, então nós não fizemos nada, nada. Foi só conversa, vídeo, audiovisual, situações ali de acertos de posicionamento mesmo, mostrando um quadro tático numa plataforma que nós usamos para fazer ajustes, e os atletas foram de um entendimento muito grande, onde a gente conseguiu fazer essa boa apresentação e uma vitória extremamente importante, um momento para pularmos aqueles dois jogos ali de não ter conseguido um resultado positivo e voltar a vencer dentro de uma trajetória de recuperação que é o que nós estamos fazendo. Ainda aproveitando esse dia, acho que eu vou falar, de não ter trabalhado tanto essa semana, e também essa correria de qualidade, de competência, agora é o que eu falei, agora é a semana livre, qual a importância de ter essa semana livre? A importância de recuperar os atletas, porque não é porque ganha que não desgasta, entendeu? O cansaço foi muito grande, o CRB foi prejudicado pela elaboração da cadela, porque jogou na terça-feira à noite, em Tombos, e o único jogo de sexta-feira foi o nosso, entendeu? Mesmo todo mundo sabe da dificuldade que é a vontade de Tombos, a equipe viajou a madrugada inteira, chegou aqui no outro dia, na hora do almoço, ninguém dormiu à noite, não fizemos nada e ontem já era a véspera do jogo. Então foi isso que teve, e os outros jogadores foram de um compreendimento muito importante, de uma determinação também muito alta, para que a gente jogasse da forma como jogamos e conseguíssemos a vitória, que é importante na trajetória, né? Vimos de dois resultados que foram decepcionantes, resultados que para todos nós ficou uma sensação dolorida, uma sensação difícil, mas que hoje vencemos mais três pontos nessa caminhada nossa e vamos seguir a gente. Quando é um paulista, futebol coletivo, mas a gente tem que destacar a atuação do Falcão e do Eletra, no meio campo e na lateral. Mas assim, mas eu gosto de salientar o coletivo, acho que o coletivo funcionou muito. Lógico, sempre, como eu falo com os atletas, quando o coletivo está bom, naturalmente as individualidades vão aparecer naturalmente. E você citou dois atletas, mas eu poderia citar a equipe inteira pela lucidez, pela entrega, pelas movimentações que são movimentações que nós trabalhamos no dia a dia. Então, saio daqui muito satisfeito. Talvez o placar não diga que foi a superioridade da Anjana. Muito bem, o Almarim está contando no período. O que você tem a dizer para esse torcedor aí, para essa próxima partida, que é o que você já conhece, já passou por lá, os contras, andando na área da região, e esse lugar vai ter lá? Eu acho que o segundo tempo, o segundo tempo bem jogado, outra vez, eu acho que o futebol, ele tem muitas variáveis. E você não vai ser superior, apesar de você trabalhar para isso, você não vai ser superior o tempo todo. E essas nuances de momentos melhores, momentos que o adversário cresce, são normais dentro do jogo. Acho que o mais importante é que a equipe venceu, venceu com propriedade, venceu com igualdade. Acho que o torcedor, claro, estava muito mais chateado pelo histórico das duas últimas apresentações do que propriamente pela desempenha da equipe dentro do campo. E ficava sempre aquela sensação de, por acaso, o adversário conseguiu o empate. E a gente também controlou bem o jogo, controlou as ações, poderia ter feito com outros gols. E, como eu disse, agora é olhar para a frente, olhar para a equipe do esporte. Nós enfrentamos o esporte recentemente e sabemos a croniza e a qualidade do seu adversário. Então, assim, jogando, principalmente na linha do retiro, vamos ter que nos preparar muito bem para esses dias que teremos. Mas a expectativa é, novamente, que façamos um bom jogo e vamos tentar buscar mais gols. Obrigado. Essa foi a entrevista do técnico Daniel Paulista.